Os parlamentares expressaram grande preocupação com as intensas queimadas que tem atingido Mato Grosso do Sul e outros estados da federação. O deputado Paulo Duarte ressaltou a necessidade urgente de implementar medidas eficazes para combater o problema. Ele destacou que os incêndios são uma ocorrência recorrente especialmente entre os meses de julho a setembro e que a situação exige medidas concretas para minimizar os danos à saúde e proteger o meio ambiente em todo o país. O debate hoje aqui é que eu não vejo uma ação organizada, planejada do Ministério do Meio Ambiente, que tem que comandar essas ações é o Ministério do Meio Ambiente, claro, em parceria com os estados e com os municípios, já que é um problema no país. E eu não vejo isso. Então, a preocupação maior é dizer que 100% dos incêndios são criminosos. Ok, eu não sei se é, mas se forem criminosos, quem tem que cuidar disso é a Polícia Federal e o Ministério Público. O Ministério do Meio Ambiente tem que ter políticas de enfrentamento às crises climáticas. É uma questão de sobrevivência, que nós corremos o risco de comprometer as futuras gerações. Não são pessoas que não conhecem, cientistas afirmando categoricamente que, por exemplo, o bioma do Pantanal pode desaparecer em menos de 50 anos. Então, o que a gente propõe aqui, e eu tenho algumas reuniões marcadas também com pessoas que são da área, cientistas. Eu quero ter informações que tenham base, tenham sustentação científica, para aí sim o conjunto da Assembleia propor algumas ações, claro, em nível estadual inicialmente, mas nós também queremos cobrar do Ministério do Meio Ambiente ações mais organizadas, mais planejadas, que eu não tenho visto, porque esse ano está mais grave, mas nós tivemos isso no ano passado, no ano retrasado. A gente sempre vê a mesma coisa, vai lá, vem avião de Brasília, isso não resolve. Avião não apaga fogo, ele reduz um pouco, até porque tem que ter avião, tem que ter os abafadores, tem que ter pessoas em solo. Eu estou falando do Pantanal, que tem, só Corumbá tem 65 mil quilômetros quadrados. Então, na verdade, é isso, cobrar do Ministério do Meio Ambiente ações planejadas, concretas, como é que vai ser o ano que vem? E também as ações que o país inteiro tem que tomar, para que a gente não tenha aí uma tragédia comprometendo a sobrevivência das futuras gerações. Porque aí está acontecendo, é uma questão de sobrevivência. Tem muito doente, com fumaça para todo canto, e a gente precisa se preparar para esse momento triste que nós estamos vivendo, e que o culpado somos todos nós. Não adianta ficar apontando, ah, este ou aquele, não todos nós, que ao longo do tempo não tivemos atitudes ambientalmente corretas e sustentáveis.